Eu peguei pedra para virar fotógrafo, então, por um trabalho que eu fiz, eu virei fotógrafo. Quando a Petrobras chegou, o Romulo estava cuidando da política, e a minha mulher, por ter morado em Caxias, e fiz a chegada da Petrobras, a Caxias aborou, fotografa tudo, porque a Petrobras vai emolir tudo da sua cidade. E eu compulsivamente fotografei, de 75 mais ou menos até 85. E eu retornou, sabe, dentro de laboratório, em banheiro, não sei o quê, e guardei esse material para envelhecer. Aí, pelos 200 anos, a Gisele convidou, tal, tal, e eu falei, não, eu vou lançar o livro, tal. E eu extraí essas fotos através de scanner, trabalhei os negativos, trabalhei, fotocopei as fotos todas, eu e Camila Berger fizemos o livro, estudamos a capa, e nós dois construímos aquele livro ali, que em um ano eu vendi 950 livros, eu sinto muito orgulho disso, sabe, em um ano vendemos. E orgulho mais, porque esse livro, ele teve o dom de produzir emoção, tanto quanto a exposição que foi feita no Ipiranga, pelos 200 anos também, e que foram 1.790 visitas à exposição lá em 40 dias. Eu imaginava umas 400 pessoas, mais ou menos, então foi muito bom. E uma coisa que eu gosto de fazer, é que eu não sei se as pessoas aqui fazem, por exemplo, junho, choveu, um frio enganado, eu pego a maquininha desse tamanho aqui, boto uma sacolinha, tiro ali de dedo e vou fotografar Macaé de madrugada. 3 horas da manhã eu saio fotografando Macaé, entende? Essas fotos assim, junto no Photoshop depois, para mostrar uma rua para lá e uma rua para cá. É muito bonito colher as luzes de Macaé, frio, choveu, não tem cachorro, não tem bandido, não tem nada, foi da rua, entende? Você não acha ninguém, se você cair vai correr. E é uma coisa, então, eu fico muito feliz pela aceitação do meu livro, e por estar aqui com vocês também e ser considerado também um fotógrafo. E muito obrigado. Obrigado.